A excelentíssima vereadora Mirim, Glória Cristina, presidente da mesa, cumprimentando-a, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa diretora, aos vereadores Mirins, ao público que aqui nos prestigia e aos que nos acompanham pelos demais meios de comunicação, a todos um bom dia. Dentre os vários assuntos que eu queria abordar durante o ano legislativo, como saúde, educação, cultura, segurança e necessidades da comunidade, como tema do meu primeiro discurso, decidi abordar o turismo. Nossa cidade é conhecida por diversas atrações turísticas, sendo que a principal é a Oktoberfest, como também exposições e outros eventos. Além disso, todos os dias recebemos turistas para a visitação da nossa cidade, no que se refere à arquitetura germânica. Penso que estar preparados para receber turistas, além de eventos e profissionais treinados, é também de suma importância que os espaços físicos estejam adequados para a visitação. Colocando em principal o caso da nossa famosa prainha. O local onde outrora abrigava o nosso tão conhecido vapor bumenal, embarcação que levava nossos turistas e munícipes para passeios em nosso rio. Este mesmo local, onde foi palco de bandas nacionais, através do festival de músicas call rock, também foi uma área de convívio social entre as famílias bumenalenses. Hoje, infelizmente, o local está esquecido e abandonado pelos órgãos competentes, impedindo assim o aproveitamento para o lazer. Acredito que a reativação, a segurança, a limpeza e a reforma deste lugar seriam um ato importante para resgatar a história da mesma e trazer lazer para as famílias a um dos locais mais bonitos para a visitação. Por isso, peço aos órgãos responsáveis para que olhem com mais atenção para este e outros locais. Muito obrigada a todos pela atenção.